Moradores do Feliz Açú foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira, 2 de novembro, com um incêndio em um terreno baldio que causou incômodo em razão da fumaça que se espalhou e medo pelas chamas que podiam atingir as residências. Um caminhão-pipa da prefeitura foi utilizado no combate ao fogo. A comunidade auxiliou no trabalho. O Corpo de Bombeiros Militar de Mossoró foi acionado. Quando chegou, a situação já estava sob controle. O secretário Samuel Fonseca disse que a ocorrência de incêndios tem se tornado um hábito. É muito constante aqui em nossa cidade, todo final de semana, meio de semana, tem incêndio aqui. E eu estou fazendo aqui o papel de Corpo de Bombeiros. A gente pede o Corpo de Bombeiros de Mossoró, vem chegar. Quando vem, dez vezes vem uma, vem chegar e já não tem mais nem fogo praticamente. Mas é isso. Vamos tentar ir com o novo governo, ver se sensibiliza para a nossa cidade, nossa região, ter uma unidade de Corpo de Bombeiros.